Não saia daí, já já tem mais músicas aqui na Top Canteira. Almoço, janta e lanches com sabor caseiro e aquele toque familiar você encontra no restaurante Lancheria Arroio Grande, que atende diariamente das sete da manhã à meia-noite, inclusive nos feriados. No buffet, um bem montado cardápio com variedade em alimentos e carnes de qualidade e a bebida da sua preferência. Restaurante Arroio Grande espera você na Travessa Pereira da Cunha 421, bairro Ananeri, atrás do posto Laço Velho, fone trinta e sete quinze, sessenta e três sessenta. A Top toca tudo o que você gosta. Tudo o que você gosta toca na Top. A Repara-Choque é especializada em pintura automotiva, reparos na lataria de veículos das mais diversas marcas, polimento, espelhamento e cristalização de faróis. Serviço garantido e realizado por quem entende do assunto. Contato com o Gustavo pelo fone WARS, nove noventa e seis setenta e nove oitenta e cinco vinte e seis, Rua Palvopilha, trinta e cinco, Santa Cruz. Visite a Repara-Choque e deixe seu carro bonito e valorizado. Nosso break comercial trouxe os mais categorizados anunciantes do rádio. Na Top Campeira está no ar Recanto Campeiro, trazendo a boa música do sul, comunicando a mil do sorte, a voz do Pampa. Rua Palvopilha, trinta e seis, Boa tarde, gauchada amiga, senhor Nilo do sorte. Estamos chegando despacito no mar. Vamos apresentar o programa Recanto Campeira, aqui pela Top Campeira, nesta quinta-feira, dia trinta de abril, né? O último dia do mês de abril, amanhã feriado e então vamos aí até as dezenove horas. Muita música boa do Rio Grande e contando com a companhia de vocês aí até as dezenove horas, tocando aquela música gaúcha, né? De primeira qualidade. Vamos aí então com Walter Moraes, mocito, capricha gaiteiro, e depois César Oliveira e Rogério Melo, os loucos lá da fronteira. Dezessete e oito. Antes tempos quando o moço ensilhava o melhor pingo, E saía nos domingos com as piuxas que eram magalas, Conhecedor da escala, um bendito que soprava, Coisas lindas bordonhadas, nas brancas pranchas do pala. Meu pleno e tordilho negro, dou pelo tão bem cuidado, Do meu preparo chaveado, da prata copiava o brilho, E pra florear o estilo, só de passeiro e daninho, E ao trote puladinho, que nem o canto do grilo. Era meu gosto de moço, nas tardes de carreirada, No intervalo das largadas, juntar a aba na fita. E com a alma tanqueadiva, e as nazaretas cantando, Em passeio virgavionando, por entre as moças bonitas, De volta bem a noitinha, hora em que a pampa adormece, E a natureza parece, coxichar, na voz dos rios, Eu trazia sem fastio, saudando a estrela boieira, Uma completa campeira, bem florada, no azul rio. Era meu gosto de moço, nas tardes de carreirada, E com a alma tanqueadiva, e as nazaretas cantando, Em passeio virgavionando, por entre as moças bonitas, De volta bem a noitinha, hora em que a pampa adormece, E a natureza parece, coxichar, na voz dos rios, Eu trazia sem fastio, saudando a estrela boieira, Uma completa campeira, bem florada, no azul rio. Nosso alô a gauchada ligada na top campeira, Somos a Rádio da Música Gaúcha, Ouça mais sucessos do Soutchê! Capricha, gaiteiro, que o baile vai começar, E o fandango tá bonito, você não pode parar, Arrumei uma morena brasileira na fronteira, Entrou no baile, me convidam pra dançar, Capricha, gaiteiro, que o baile vai começar, E o fandango tá bonito, você não pode parar, Arrumei uma morena brasileira na fronteira, Entrou no baile, me convidam pra dançar, Mexe pra lá, mexe pra cá, Que o fandango tá bonito e hoje eu quero enamorar, Mexe pra lá, mexe pra cá, Que o fandango tá gostoso e não tem hora pra acabar, Mexe pra lá, mexe pra cá, Que o fandango tá bonito e hoje eu quero enamorar, Mexe pra lá, mexe pra cá, Que o fandango tá gostoso e não tem hora pra acabar, Capricha, gaiteiro, que o baile vai começar, Que o fandango tá bonito, você não pode parar, Arrumei uma morena brasileira na fronteira, Entrou no baile, me convidam pra dançar, Capricha, gaiteiro, que o baile vai começar, Que o fandango tá bonito, você não pode parar, Arrumei uma morena brasileira na fronteira, Entrou no baile, me convidam pra dançar, Mexe pra lá, mexe pra cá, Que o fandango tá bonito e hoje eu quero enamorar, Mexe pra lá, mexe pra cá, Que o fandango tá gostoso e não tem hora pra acabar, Mexe pra lá, mexe pra cá, Que o fandango tá bonito e hoje eu quero enamorar, Mexe pra lá, mexe pra cá, Que o fandango tá gostoso e não tem hora pra acabar, Mexe pra lá, mexe pra cá, Que o fandango tá bonito e hoje eu quero enamorar, Mexe pra lá, mexe pra cá, Que o fandango tá gostoso e não tem hora pra acabar, Mexe pra lá, mexe pra cá, Que o fandango tá bonito e hoje eu quero enamorar, Mexe pra lá, mexe pra cá, Que o fandango tá gostoso e não tem hora pra acabar, Alô, gauchada de todas as querências, Continuem aqui na Top Campeira, A nossa rádio da música gaúcha, Não aproxemos nem nos lançante, Pois temos louco de dar com pau, Cruzemos a nado se o rio não dá mal, Nesse mundo velho, o trono é cabuloso, E o paladruca quando esconde o toço, Nós esporemos bem no sangrador, Em rancho destina se campeão amor, Entremos sem sono e garantimos o poço, Em rancho destina se campeão amor, Entremos sem sono e garantimos o poço, Sempre o medonho no cabo da dança, Gostemos mesmo do buchicho grosso, Que é pra sair tramando o pês grosso, Ao trato e largo na luma rancheira, E bem campando e levantando o poeira, Cota gaúcha, vício de campanha, Dumpemos a goela no trago de canha, Pois temos louco de lara frontera, Se movem louco, louco de bueno, Mas temos veneno da boia da vaca, Quando o sangue perve, Viremos a cabeça, Por Deus, paisano, Ninguém ataca, Se movem louco, louco de bueno, Mas temos veneno da boia da vaca, Quando o sangue perve, Viremos a cabeça, Por Deus, paisano, Ninguém ataca, Nós temos louco lá da fronteira, De raça tranquila, Mas de pouca cincha, E de vereda, Quando o lombo incha, Saiam de perto, Que a chucreza é tanta, Creme percanta, Que seja percanta, Partemos maula pra outra invernada, Nossa bebida mais sofisticada, É canha gelada, Num samba com panta, Nossa bebida mais sofisticada, É canha gelada, Num samba com panta, Nós somos loucos, Mas não somos bobos, Somos parceiros, De quem é parceiro, Na hora brava e nos entreveiro, Nunca deixando um amigo solito, Pode ser feio, Pode ser bonito, Mas é nosso jeito de levar a vida, Por ser de campo, E de gostar da lida, Que volta e briga, Nós pegamos o rito, Semo bem louco, Loco de bueno, Mas temos veneno, Na folha da faca, Quando o sangue perve, Viremo a cabeça, Por Deus, Pai, Sano, Ninguém ataca, Semo bem louco, Loco de bueno, Mas temos veneno, Na folha da faca, Quando o sangue perve, Viremo a cabeça, Por Deus, Pai, Sano, Ninguém ataca, Pai, 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 A Jaqueline Eval, Almeida Furini, Abraço pessoal, Que estão nos, Acompanhando, Através do Facebook, Abração do tamanho, Do riganto, Esse povo, E vamos com mais música, É disso que o velho gosta, Com, Os Serranos, Eu sou um dião distância, Nasci do lar do galpão, E aprendi desde criança, A honrar a tradição, Meu pai era um gaúcho, E nunca conheceu luxo, Mas viveu folgado, Enfim, E quando alguém perguntava, Do que ele mais gostava, O velho dizia assim, Churrasco bom, Chimarrão, Fandango, Trago e mulher, É disso que o velho gosta, É isso que o velho quer, Churrasco bom, Chimarrão, Fandango, Trago e mulher, É disso que o velho gosta, É isso que o velho quer, E foi assim que aprendi, A gostar do que é bom, A tocar minha cordona, A cantar sem sair do dom, Ser amigo dos amigos, Nunca fugir do perigo, O meu velho pai ensinou, E eu que vivo a cantar, Sempre aprendi a gostar, Do que o meu velho gostou, Churrasco bom, Chimarrão, Fandango, Trago e mulher, É disso que o velho gosta, É isso que o velho quer, Churrasco bom, Chimarrão, Fandango, Trago e mulher, É disso que o velho gosta, É isso que o velho quer, Saí da minha fazenda, E me soltei pelo pago, E hoje tenho uma prenda, Para me fazer afalo, E quando vier um diazinho, Para enfeitar nosso ninho, Quanto mais alegria vou ter, E se ele me perguntar, Do que se deve gostar, Como meu pai vão dizer, Churrasco bom, Chimarrão, Fandango, Trago e mulher, É disso que o velho gosta, É isso que o velho quer, Churrasco bom, Chimarrão, Fandango, Trago e mulher, É disso que o velho gosta, É isso que o velho quer, Não saia daí, Já já tem mais músicas aqui na, Top Canteira, O abatedouro de aves, Boa Ave de Rio Pardo, Garante a qualidade do produto, Que será levado a mesa do consumidor, Com altos padrões técnicos, Sanitários, E controle de qualidade, A Boa Ave, Oferece uma linha de produtos, Diversificada, Incluindo frangos inteiros, E em cortes, Resfriados, E in natura, Tenha em casa produtos Boa Ave, Contatos pelo fone, Trinta e sete trinta e um, Setenta trinta e oito, Ou, Cinco um, Nove sete meia oito, Meia nove, Três nove, Mais músicas, Mais alegria, Mais sucessos, Tudo num só lugar, Tudo na top, Tudo na top, A Linhares é uma empresa especializada em reformas e construções, Seja residencial ou comercial, Conta com um time completo de profissionais, Para realizar as exigências do seu projeto, Sempre atendendo as necessidades, Prazo e orçamento do cliente, Fale com o Alexandre Vieira, E solicite orçamento sem compromisso, Linhares, Construções e reformas, Contato pelo fone, Nove noventa e sete oito oito, Sete nove vinte e cinco, Ou nove noventa e seis setenta e oito, Setenta e dois trinta e nove, Linhares, Construções e reformas, Nosso break comercial, Trouxe os mais categorizados anunciantes do rádio, Agora, Retorna, Comunicação ao vivo, Na Top Campeira, Está no ar, Recanto Campeiro, Trazendo a boa música do sul, Comunicando, Amildo Sorte, A voz do Pampa, Bom, São dezessete horas, Vinte e seis minutos, Programa Recanto Campeiro, Estamos aí, Ao vivo e a cores, Através do Facebook, E você também pode olhar, A partir de amanhã, No Youtube, Vai lá na página do Youtube, Bocura lá, Web Rádios, Top Campeira, Programa Recanto Campeiro, Você vai ver, A salata velha aí, Fazendo o programa, Um abraço aí para vocês, Um abraço para o Ivo Sorte, Lá em Tuna, Pessoal de Tuna, Na minha terra natal, Vamos com mais música, Erlon Perkins, Orgulho de um povo, E Fandango em Soledade, João Luiz Corrêa, E os farrapos, Me comparando, Ao Rio Grande, Dezessete e vinte e sete, Informou, A Relojoaria Iótica, Cote, E aí, E aí, E aí, E aí, E aí, E aí, Eu sinto orgulho desse sotaque sulino De um povo que canta o hino com respeito e devoção Dessa bandeira amado, pano sagrado Do mapa do nosso estado em forma de coração Eu tenho orgulho das nossas rodas de mate E da paz que se reparte nesse gesto de oferenda Da cor alegre de um brinco de princesa Flor que enfeita com beleza as tranças de nossas prendas Eu sinto orgulho do entorno centauros Do trono de seus cavalos preservando as tradições Eu tenho orgulho dessa alma faropilha Chama crioula que brilha no sacrário dos galpões Eu sinto orgulho do entorno centauros No trono de seus cavalos preservando as tradições Eu tenho orgulho dessa alma faropilha Chama crioula que brilha no sacrário dos galpões Eu sinto orgulho desse meu sangue farrato Brasão de armas dos guapos que nos traz tanta emoção Dessa heróica bravura dos quero-queros Feitos caudilhos austeros defendendo o nosso chão Eu tenho orgulho de um churrasquito nas brasas Cordiona pedindo vaza e a gauchada com dente Eu sinto orgulho dessa fé que se revela Num simples chá de macela curando os males da gente Eu sinto orgulho do entorno centauros No trono de seus cavalos preservando as tradições Eu tenho orgulho dessa alma faropilha Chama crioula que brilha no sacrário dos galpões Eu sinto orgulho dessa alma faropilha Chama crioula que brilha no sacrário dos galpões Eu tenho orgulho dessa alma faropilha Chama crioula que brilha no sacrário dos galpões Na top campeira toca o som do pampa 24 horas de puro gauchismo para gaúchos e gaúchas Vamos moçada lá pro meu rincão Pro Fandango em soledade na capela do pontão Fim de semana esse campeiro se apaixona Ouvindo um toque de cordiona já me alegra o coração Fim de semana esse campeiro se apaixona Ouvindo um toque de cordiona já me alegra o coração Tem mulher, velha, moça nova, bem parceira Com as novas eu danço no meio, com as leias eu vou pelas beira Vila de fora tapado de judiaria Pra dançar com essas gurias no balanço da paneira Vila de fora tapado de judiaria Pra dançar com essas gurias no balanço da paneira Como é bonito o Fandango lá pra fora Se houve o time da esfora da gaúchada chegando E a mulherada são bonita e são mimosas Já ficam todas dengosas loucas pra sair dançando Tem mulher, velha, moça nova, bem parceira Com as novas eu danço no meio, com as leias eu vou pelas beira Vila de fora tapado de judiaria Pra dançar com essas gurias no balanço da paneira Vila de fora tapado de judiaria Pra dançar com essas gurias no balanço da paneira E agora eu vou convidar o tio Jurdinho Pra chegar num tranco velho monarca, mais ou menos assim Mas que honra meu sobrinho E vou cantar deste jeito assim Por isso eu gosto dos Fandangos de campanha Tem gaita, mulher e ganha churrasca de cantoria Danço com as velhas e com as mais novas a noite inteira No balanço da paneira vou até clarear o dia Danço com as velhas e com as mais novas a noite inteira No balanço da paneira vou até clarear o dia Tem mulher, velha, moça nova, bem parceira Com as novas danço no meio, com as velhas eu vou pelas beira Vila de fora tapado de judiaria Pra dançar com essas gurias no balanço da paneira Vila de fora tapado de judiaria Pra dançar com essas gurias no balanço da paneira E tá bonito demais! Até vou cantar mais um verso, João Luiz Não se acanha e carca fogo, compara Vamos moçada lá pro meu rincão Com o Fandango em soledade na capela do pontão Fim de semana este campeiro se apaixona Ouvindo um toque de cordiona já me alegra o coração Fim de semana este campeiro se apaixona Ouvindo um toque de cordiona já me alegra o coração Tem mulher, velha, moça nova, bem parceira Com as novas danço no meio, com as velhas eu vou pelas beira Vila de fora tapado de judiaria Pra dançar com essas gurias no balanço da paneira Vila de fora tapado de judiaria Pra dançar com essas gurias no balanço da paneira E conta pra nós como é que era o Fandango lá na soledade Tudo começou com o velho Turilho Correia Meu velho pai, depois veio o João Maria de Jesus Teu pai, João Luiz E eu quero que tu prossiga com esse compasso do Rio Grande, velho Deixa com nós e o pandeirinho do seu Ari Correia Me ajude a Anco Estamos na Top Campeira Rodando música gaúcha Bem do jeito que o Rio Grande gosta Ouça mais sucessos do Sul Tchê Essa é a Rádio do Gaúcho Música 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 Sou o grito do quero, quero No alto de uma coxilha Sou herança das batalhas Da hipopéia farrofilha Sou rangido de carreta Atravessando picada Sou o próprio carreteiro Era boi Era boi, era boiada Era, era, boi, brazino Era, era, boi, pitanga Boi, fumaça, já, coelha Olha a canga Música 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 Sou velha cambona preta Dependurada nos tempos Sou o chapéu Sou o chapéu do domador Tapeado de contra o vento Sou rancho de pau a pique A beira A beira de uma estrada Onde descansa o tropeiro Pra seguir Sua jornada Era, era, boi, brazino Era, era, boi, pitanga Foi, foi, fumaça, já, coelha Foi, fumaça, já, coelha Olha a canga Música Música Sou a cor verde do pampa Nas manhãs Nas manhãs de primavera Sou cacimba de água pura Nos fundos Nos fundos de matavera Sou lua Sou céu Sou terra Sou planta que alguém plantou Sou a própria natureza Que o patrão Que o patrão Velho criou Era, era, boi, brazino Era, era, boi, pitanga Boi, fumaça, já, coelha Era, boi, brazino Olha a canga Era, boi Era, boi Era, boi Era, boi Sai daí, Cusco Costa 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 Era, boi Era Pega, Cusco Pega, pega Pega Ei Pega 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 Bom, são 17 horas e 39 minutos, hora certa no oferecimento da Relojoria Iótica Cote. Vamos mandar um abraço para a sala da Relojoria Iótica Cote. Também quero mandar um abraço para a sala da Foconete Telecom, para a sala da Liza Ruth Delícias Caseiras, no Pinheirão. Passando por aí, não chegue para experimentar com as delícias da Liza Ruth. Quero mandar um abraço para a minha neta Andresa Fernandes Sotti, lá em Santa Maria. Saudade dessa guria. Eloir Sotti, Mauro Sérgio Escabio, lá em São Paulo. Francisco Miranda e Francisco Lima. Flores Ney e Thomas Matirose. 17h40. 17h40. Meu pai dizia, pra eu matear entre os pequenos. E aos meus segredos, me restava perguntar Por que é que o vago dos adultos tem segredos? E que aos pequenos não é permitido entrar? A mãe trazia, de imediato, um mate doce Que acalentava Meus anseios de crescer Enquanto o mate dos adultos me encantava Pelos mistérios que o amargo tem que ter Os meus recordos me respondem com firmeza Aquilo tudo que eu sempre quis saber O mate amargo simboliza Aspereza Que o mate doce me impedia de sofrer Como era doce O mate que acalentava a infância Quanta esperança Em se mesmada em seu calor Hoje na marca a cebatura da lembrança Minha criança sobe um mate sem sabor E que aos meus segredos A mão de moço sustentava um campo verde Que se erguia do porongo pequenino Mas eu mateava a vida sem matar a sede Nem da garganta, nem dos sonhos de menino Atravessei os anos me tornando homem Cevando amargos na razão já bem crescida Vendo piões sobrevivendo a dor da fome Matando a noite que intercalava a lua Os meus recordos me respondem com firmeza Aquilo tudo que eu sempre quis saber O mate amargo simboliza Aspereza Que o mate doce me impedia de sofrer Como era doce O mate que acalentava a infância Quanta esperança Em se mesmada em seu calor Hoje na marca a cebatura da lembrança Minha criança sobe um mate sem sabor Hoje na marca a cebatura da lembrança Minha criança sobe um mate sem sabor Hoje na marca a cebatura da lembrança Minha criança sobe um mate sem sabor Meu pai dizia pra marchar Entre os pequenos Não saia daí! Já já tem mais músicas aqui na Top Canteira! A Pontual Relotec A Relojoaria do Arroio Grande Trabalha com comércio e conserto de relógios, joias, bombas e cuias de chimarrão Conta com ótica para óculos solares e de grau Anexo, perfumaria, cosméticos, produtos de higiene pessoal e linha de bem-estar e saúde Venha conhecer o novo ambiente da Pontual Relotec Na rua São Paulo 25, defronte a floricultura Encanto Pontual Relotec, sua relogioaria de confiança Se você quer mais sucessos, continue ligado aqui na Top A maior rede de rádios online do sul do país Confie o serviço de transferência, segunda via ou emplacamento de seu veículo A uma equipe comprometida e com anos de experiência O despachante documental Bax é credenciado no Detran RS Atuando de forma ágil e sem burocracia Primando pela ética e transparência de forma a atender as necessidades de seus clientes Tá estressante? Deixe com o despachante Despachante documental Bax Rua Júlio de Castilhos, seiscentos e quarenta Centro de Santa Cruz do Sul Fale com o Bruno, trinta e sete quinze vinte e um noventa e nove Ou nove oitenta e um oitenta e um oitenta e um oitenta e dois noventa e sete E nove noventa e nove vinte e três zero um oitenta e cinco Nosso break comercial trouxe os mais categorizados anunciantes do rádio Agora retorna comunicação ao vivo Na top campeira está no ar recanto campeiro trazendo a boa música do sul Comunicando a mil do sorte a voz do Pampa Música 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 Deixe a tristeza de lado amigo Música Música Vem me contar da tristeza que está batendo no teu coração Eu soube que a China que amava partiu Eu soube que a China que amava partiu e que desistiu foi pra outro rincão Não liga pra isso aguenta o repuxo tá certo gaúcho a China é potra Música 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 Tá garoando lá fora Bolei a perna gaúcho E chegue cá pro galpão onde tem chimarrão não precisa ter luxo Tá garoando lá fora Bolei a perna gaúcho E chegue cá pro galpão onde tem chimarrão não precisa ter luxo Música Senta aqui perto do povo desabafa a mágoa e conta a história Eu também te conto o que passou comigo Gaúcho amigo saiu com a vitória Não lembro o dia mas foi certa vez A China me fez sair porta fora Chamei a danada e segurei no braço Passei-lhe o laço e mandei ela embora Música Tá garoando lá fora Bolei a perna gaúcho E chegue cá pro galpão onde tem chimarrão não precisa ter luxo Tá garoando lá fora Tá garoando lá fora Bolei a perna gaúcho E chegue cá pro galpão onde tem chimarrão não precisa ter luxo Não chores não tenha tristeza Enxure este pranto que cai no teu rosto Tira da lembrança esta China maleva Apaga esta treva de mágoa e desgosto Faça o que eu fiz uma outra Arranjei com esta casei Garanto que presta Mas se lhe for falsa eu suspendo bala E meto uma bala no meio da testa Música Tá garoando lá fora Bolei a perna gaúcho E chegue cá pro galpão onde tem chimarrão não precisa ter luxo Tá garoando lá fora Bolei a perna gaúcho E chegue cá pro galpão onde tem chimarrão não precisa ter luxo Tá garoando lá fora Bolei a perna gaúcho E chegue cá pro galpão onde tem chimarrão não precisa ter luxo Tá garoando lá fora Bolei a perna gaúcho E chegue cá pro galpão onde tem chimarrão não precisa ter luxo Tá garoando lá fora Bolei a perna gaúcho E chegue cá pro galpão, onde tem chimarrão, não precisa ter luxo Tá garoando lá fora, bolinha perna gaúcho E chegue cá pro galpão, onde tem chimarrão, não precisa ter luxo Tá garoando lá fora, bolinha perna gaúcho Nosso alô a gauchada ligada na Top Campeira Somos a Rádio da Música Gaúcha Ouça mais sucessos do Solche Vim, 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 vim no primeiro trem da linha Vim, 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 vim no primeiro trem da linha E deixei tudo que tinha em Santa Helena da Serra Deixei o rio e as vagas, ô luar, as serenadas e o gosto doce da terra Vim, 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 v a mala e a certeza de que tudo era melhor ó meu deus que desencanto ver meu povo sofrer tanto tanta fome ao meu redor e hoje, ai hoje dói uma saudade pelas ruas da cidade que lá, lá não doía não mas eu, eu não vou levar as penas pra minha Santa Helena eu vou deixá-las na estação vou embora, vou embora vou partir na mesma hora vou voltar pra minha terra amanhã de manhãzinha no primeiro trem da linha de Santa Helena da Serra ah, 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 ah alô gauchada de todas as querências continuem aqui na Top Campeira, a nossa rádio da música gaúcha tchau, tchau um bar de espora sangrenta um mango de couro duro um chapéu velho empoeirado um chapéu velho empoeirado uma faca do cabo escuro um xime de trinta e oito um bala cheio de furo uma guaiaca uma guaiaca solvada no mesmo prego seguro ao contemplar ao contemplar fico triste seu dono já não existe só a saudade persiste daquele gaúcho duro meu pensamento vagueia perdido no infinito relembro o dono dos trastes que fora seu manuscrito quando montava um cavalo era sempre favorito quer no rodeio ou na toma seu trabalho era bonito na tropeadeira um doutor nas gomas um domador na cordona um trovador e na laçada um perigo assim foi meu velho pai como um laço de rodilha enquanto é novo se espicha nos chifres de uma novilha depois a morte volteia só fica os trastes em filha pendurados na parede recordação pra família ele já não é mais nada num túmulo à beira da estrada uma cruz velha uma cruz velha aroteada de flores de maçanilha pai pai é triste recordar mas quando um pai foi bom na vida é lindo recordar na morte oi galimor de traiçoeira oi galimor de traiçoeira que chega com um pialo sessenta, setenta anos tira um homem do cavalo arranca dos filhos e netos e atira dentro de um valo parece um mimoã no chucro que eleva a folha do talo meu velho pai que saudade do seu carinho e bondade chora uma barbaridade quando no seu nome eu falo isso o PELASI cuide o nosso vídeo caiu fora antes agora estamos tentando conectar pelo celular né na internet já estamos ao vivo ao vivo novo. E a cores, beleza. Então o mundo de Lima a frente a Pago Santo. Quem não souber o Pago Santo, de onde eu venho? Tenho o prazer de lhes dizer de onde é que eu sou. Quem não souber o Pago Santo, de onde eu venho? Tenho o prazer de lhes dizer de onde é que eu sou. Sou do garrão deste Brasil, sou missioneiro, capim rasteiro que do nada se criou. Sou do garrão deste Brasil, sou missioneiro, capim rasteiro que do nada se criou. Trago na alma a cantiga do meu Pago, ronda de tropas, pastoreios, pôs da estrada. Trago na alma a cantiga do meu Pago, ronda de tropas, pastoreios, pôs da estrada. Cantar de espora num tratês de tu chasqueiro, que o missioneiro não se esquece nem por nada. Cantar de espora num tratês de tu chasqueiro, que o missioneiro não se esquece nem por nada. Trago a querência na garupa do meu Pingo Cantar dos ventos nas cordas do violão Trago a querência na garupa do meu Pingo Cantar dos ventos nas cordas do violão E uma tropilha de esperanças extraviadas Quem tropilhadas vem pastar do coração E uma tropilha de esperanças extraviadas Quem tropilhadas vem pastar do coração Trago o calor do pai de fogo Galponeiro Brasil do rubro Gordo Sol que vai sepor Trago o calor do pai de fogo Galponeiro Brasil do rubro Gordo Sol que vai sepor Foi essa templa que me fez enraizado Olhar voltado Pro pavilhão tricolor Foi essa templa que me fez enraizado Olhar voltado Pro pavilhão tricolor Se por acaso se estropear o meu cavalo Que eu não consiga prosseguir essa jornada Se por acaso se estropear o meu cavalo Que eu não consiga prosseguir essa jornada A deficar minha cantiga missioneira Junto da poeira Que eu cheguei em alguma estrada A deficar minha cantiga é missioneira Junto da poeira Que eu cheguei em alguma estrada Quem não souber o pago santo de onde eu venho Tenho o prazer de lhes dizer de onde é que eu sou Quem não souber o pago santo de onde eu venho Tenho o prazer de lhes dizer de onde é que eu sou Sou do garrão deste Brasil sou missioneiro Capim rasteiro que do nada se criou Sou do garrão deste Brasil sou missioneiro Capim rasteiro que do nada se criou Se por acaso se estropear o meu cavalo Que eu não consiga prosseguir essa jornada Se por acaso se estropear o meu cavalo Que eu não consiga prosseguir essa jornada Adeficar minha cantiga miixoneira Junto da poeira Que cheguei em alguma estrada Adeficar minha cantiga missioneira, junto da poeira que chegaram alguma estrada adificar minha cantiga missioneira, junto da poeira que chegaram alguma estrada Nosso break comercial trouxe os mais categorizados anunciantes do rádio. Agora, retorna comunicação ao vivo Na Top Campeira está no ar Recanto Campeiro, trazendo a boa música do sul comunicando a mil do sorte, a voz do Pampa Não saia daí Já já tem mais músicas aqui na Top Campeira A equipe Máquina Total oferece serviço completo de sonorização para eventos, bandas e palcos contando com moderna aparelhagem de som, iluminação, telão e DJ para casamentos eventos corporativos festas de 15 anos e formaturas experiência aliada à qualidade para transformar sua festa numa comemoração animada e divertida leve para seu evento com melhor em sonorização na região Mac, Mac, Mac Máquina Total Máquina Total O bicho papão das pistas Fone Watts 9881 8027 WhatsApp da Top Mande seu recado por texto ou voz peça sua música e faça parte da programação 51 94 70 47 48 Repita 51 94 70 47 48 WhatsApp da Top A Barbearia do Caneca é um espaço dedicado para homens que apreciam a beleza da vida prezam pelo seu bem-estar e buscam serviços de excelência além de barba bigode e cabelo oferece serviços especiais ao cliente que tal degustar uma cerveja artesanal ou de outras marcas enquanto corta o cabelo confortavelmente sentado na exclusiva cadeira com massageador tire um dia para cuidar de si mesmo barbearia do Caneca rua D'Altro Filho 821 fone watts 9 9604 9659 Nosso break comercial trouxe os mais categorizados anunciantes do rádio agora retorna comunicação ao vivo Na Top Campeira está no ar Recanto Campeiro trazendo a boa música do sul comunicando Amildo Sorte a voz do Pampa Bom, são dezoito horas e nove minutos os programas Recanto Campeiro Recanto Campeiro é um oferecimento da máquina total também nossos anunciantes esse frigorífico 3K também a nossa companhia e vamos também para o Bifão Grilo nosso amigo Luiz Borja Luizinho Gaiteiro enquanto ele tocar aqui na Top Campeira vamos mandando para vocês terra fronteira com Nelson Cardoso tranco serrano surungo surungo campeiro depois tirou missioneiro dando mais ou menos tá louco é bom eu sou da pampa e não tenho medo pois foi a pampa que me fez assim carcando os dedos no teclado alegre lavando os almas num cantar para mim carcando os dedos no teclado alegre lavando os almas num cantar para mim e o pegado a luz que ainda mantém porteira aberta para um ser gaiteiro chegou na estância da canção gaúcha progando em gaita com seus carreteiros chegou na estância da canção gaúcha progando em gaita com seus carreteiros ele é a fronteira do canto agora versus essência de teus ideais toda é bomba chica e tapou toneira o mesmo garbo dos teus marechais toda é bomba chica e tapou toneira o mesmo garbo dos teus marechais tronqueira oeste eu que sou teu filho e te conserro em qualquer tradição boleio a perna do vaca cair deixa a cambona do meu coração boleio a perna do vaca cair deixa a cambona do meu coração estância da canção gaúcha canta e conserva estes guerreiros com suas lanças e tacuaras hoje um reduto dos teus carreteiros estância da canção gaúcha canta e conserva canta e conserva estes guerreiros com suas lanças de tacuara último reduto dos teus carreteiros da 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 levoi puša voj da levoi puša voj Dá, levou e puxabou Na Top Campeira Toca, o som do Pampa 24 horas de puro gauchismo para gaúchos e gaúchas Vamos abrindo cancha para o tranco serrano moçada Abre a gaia, pega a gaia Meu anjeito ao sul, com o campeiro Alunos de candeiro, chucrias no larga Daqueles bem à moda antiga Assim chamando as queridas no tranco rodado Chinareto querendo dançar Então fui me atracar com a morena na sala E o mofido foi bem garoteado Eu larguei desgarrado na marca baguala Puxa esse foco gaiteiro Que desse treveiro solteiro não saio E a morena mais linda do baile Hoje vai comigo no tranco do baio Puxa esse foco gaiteiro Que desse treveiro solteiro não saio E a morena mais linda do baile Hoje vai comigo no tranco do baio É nesse balanço, café no leite, bandeiro Vai à madrugada Turma se ajeita no sono Pra levar pro sono uma namorada Se agarguemo metendo valeira Pela sala inteira sem deixar gostado É assim que se alegra a vida No baile do ludo no rio grande amado Puxa esse foco gaiteiro Que desse treveiro solteiro não saio E a morena mais linda do baile Hoje vai comigo no tranco do baio Puxa esse foco gaiteiro Que desse treveiro solteiro não saio E a morena mais linda do baile Hoje vai comigo no tranco do baio Puxa esse foco gaiteiro Que desse treveiro solteiro não saio E a morena mais linda do baile Hoje vai comigo no tranco do baio Puxa esse foco gaiteiro Puxa esse foco gaiteiro Que desse treveiro solteiro não saio E a morena mais linda do baile Hoje vai comigo no tranco do baio A morena mais linda do baile do baile do baile A morena mais linda do baile do baile do baile Ouça mais sucessos do solteiro Essa é a rádio do gaúcho A morena mais linda do baile do baile do baile do baile do baile Total bem bom não vai ficar Se ainda se mudou do nosso nariz Na santa paz de Deus que é nosso criador Se tem o que comer e um rancho pra morar Uma cama pra deitar pra dormir e fazer amor Se tem o que comer e um rancho pra morar Uma cama pra deitar pra dormir e fazer amor Tanto mais ou menos tá louco de bom Porque a coisa nunca teve do jeito que é pra Se dá pra ir levando no modo regular Total bem bom não vai ficar Tanto mais ou menos tá louco de bom Porque a coisa nunca teve do jeito que é pra Se dá pra ir levando no modo regular Total bem bom não vai ficar Vivo de cantoria alegre do meu povão Divido a situação baixei até meu preço Que cobro pra tocar e fazer verso de improviso Muito mais ou menos tá louco de bom Muito mais ou menos tá louco de bom E cobro pra tocar e fazer verso de improviso Muito mais ou menos tá louco de bom Tanto mais ou menos tá louco de bom Porque a coisa nunca teve do jeito que é pra Se dá pra ir levando no modo regular Total bem bom não vai ficar Total bem bom não vai ficar Tanto mais ou menos tá louco de bom Tanto mais ou menos tá louco de bom Porque a coisa nunca teve do jeito que é pra Se dá pra ir levando no modo regular Total bem bom não vai ficar Quem tá na agricultura Quem não demala pior Entra e sai governo e é sempre o mesmo belo Quem vão levar um talo já dá pra imaginar O choro que vai dar pelo tamanho do ferro Quem vão levar um talo já dá pra imaginar O choro que vai dar pelo tamanho do ferro Tanto mais ou menos tá louco de bom Porque a coisa nunca teve do jeito que é pra Se dá pra ir levando no modo regular Total bem bom não vai ficar Tanto mais ou menos tá louco de bom Porque a coisa nunca teve do jeito que é pra Se dá pra ir levando no modo regular Total bem bom não vai ficar Quem deve pro governo não vai ter prorrogação E os que pagaram a mais vão devor ver também Mas falando em dinheiro sempre tem alguém que opina Que o governo em China não devorve pra ninguém Mas falando em dinheiro sempre tem alguém que opina Que o governo em China não devorve pra ninguém Tanto mais ou menos tá louco de bom Porque a coisa nunca teve do jeito que é pra Se dá pra ir levando no modo regular Total bem bom não vai ficar Tanto mais ou menos tá louco de bom Tanto mais ou menos tá louco de bom Porque a coisa nunca teve do jeito que é pra Se dá pra ir levando no modo regular Total bem bom não vai ficar Quem deve pro governo não vai ter prorrogação E os que pagaram a mais vão devorver também Mas falando em dinheiro sempre tem alguém que opina Que o governo em China não devorve pra ninguém Mas falando em dinheiro sempre tem alguém que opina Que o governo em China não devorve pra ninguém Tanto mais ou menos tá louco de bom Porque a coisa nunca teve do jeito que é pra Algo que é pra ir levando no modo regular Total bem bom não vai ficar Tanto mais ou menos tá louco de bom Porque a coisa nunca teve do jeito que é pra Se dá pra ir levando no modo regular Total bem bom não vai ficar Tanto mais ou menos tá louco de bom Porque a coisa nunca dele Do jeito que eu... Quero mandar um abraço aí pro Sebastião Pereira Amigão Jackson Barbosa Antônio Chaves Um abraço aí pro povo Então vamos Depois do Leonardo Porcavelha com lembrança Pra me aprender em casa Que gosta muito dessa música E Leopoldo Rossiano Não podemos se entregar Pros homens de jeito não Mas não podemos mesmo Mas nem que A vaca tuça né Vamos Pega Vamos lá Pátria melhor Jézinho Chucro de Viamão Eu não importo com o cheiro da fumaça E a chugressa do vento frio no rosto Porque o campeiro sabe aonde mora a caça E quem tem raça não pode dormir no posto Sabedoria não se compra em bolicho E não é bicho muito fácil de encontrar Quem tem cavalo sabe onde vai o rabicho Quem quer cambicho sempre sabe aonde achar Só não me aperte porque eu sou meio cestroso Bicho manhoso criado lá no fundão Eu sou do campo, sou humilde, mas sou livre Porque é assim que vive um chucro de Viamão Não vem de pico que eu não gosto da mutuca Nem de cutuca Eu sou da glória E é coisa linda ser tratado com carinho Porque um pouquinho de respeito não faz mal E eu sou do tempo que o Uruguai era banhado E gado alçado era normal No mundo novo eu me sinto meio perdido Eu fui parido ali na veia capital Eu me acordo na hora que canta o galo E o meu cavalo dá o primeiro relincho Abro picada, corto lenha, faço valo E curo calo porque eu mesmo me destrincho Eu acredito em vencedura e simpatia E não tem dia que eu não faço a oração Eu tenho a alma de uma figueira sombria E a energia da gente do meu rincão Só não me aperte porque eu sou meio cestroso Bicho manhoso criado lá no fundão Eu sou do campo, sou humilde, mas sou livre Porque é assim que vive o chupro de minha mão Não vem de pico que eu não gosto da mutuca Nem me cutuca E eu sou da glória Os alitas ser tratado com carinho Porque um pouquinho de respeito não faz mal E eu sou do tempo que o Uruguai era banhado E gado alçado era normal No mundo novo eu me sinto meio perdido Eu fui parido ali na venha capital Não vem de pico que eu não gosto da mutuca Nem me cutuca E eu sou da glória É coisa linda ser tratado com carinho Porque um pouquinho de respeito não faz mal E eu sou do tempo que o Uruguai era banhado E gado alçado era normal No mundo novo eu me sinto meio perdido Eu fui parido ali na venha capital Não saia daí Já já tem mais músicas aqui na Top Canteira O frigorífico 3K Atua no segmento de abate de bovinos e venda de carnes Com produção de cortes de qualidade A partir de raças das melhores pastagens do estado Levando sabor e qualidade na mesa de milhares de pessoas Vem conquistando clientes pelo paladar de saborosas carnes E respeito aos cuidados com higiene e segurança O 3K é habilitado para o mercado gaúcho Nacional e internacional Representante Michael 519-9949-3494 A Top toca tudo o que você gosta Tudo o que você gosta Toca na Top A JF Reformas em geral Atua na execução de manutenção elétrica ou hidráulica E reparos nas áreas residencial, predial e comercial Também oferece pretes e mudanças e confecciona móveis sob medida A JF garante qualidade, agilidade e tranquilidade aos clientes Com melhor atendimento da região Mas acima de tudo, segurança na contratação de seus serviços Fale com o Alemão Jonas pelo fone Wattes 99950-6682 Ou 98683-0501 JF Reformas em geral Resolve tudo o que sua residência ou empresa precisa com rapidez, eficiência e o menor preço Nosso break comercial trouxe os mais categorizados anunciantes do rádio Agora retorna comunicação ao vivo Na Top Campeira está no ar Recanto Campeiro Trazendo a boa música do sul Comunicando a mil do sorte A voz do Pampa Bom, são dezoito horas e vinte e oito minutos Vamos seguindo em frente o programa Recanto Campeiro Quero abraçar a Drica Sotibax Catarina Lima Zaira Figueiró, que me deu amor, já vão tocar Também para o Luir Sotibax Jackson Barbosa E também aí para o pessoal Estão ouvindo o Campeiro Vamos atender o nosso amigo Paulo Lemos Então nós achamos Regresso do Carreteiro Céu, Sol, Sul, Terra e Cor Depois a Dair de Frente Também eu canto aí para a dona Zaira Figueiró Que ela está mandando para o esposo Marcos Benassi, né Oh, beleza E a lembrança com o Porca Velha Mandar para a dona Cristina Está aí em casa nos escutando, né Vamos aí com mais música então, gurizada Dezoito e vinte e nove Eu quero andar nas cochilhas Sentindo as flechilhas das ervas do chão Ter os pés roseteados de campo Ficar mais trigueiro com sol de verão Fazer versos cantando as belezas desta natureza sem par E mostrar para quem quiser ver o lugar pra viver sem chorar E mostrar para quem quiser ver o lugar pra viver sem chorar É o meu rio grande do sul Onde tudo que se planta cresce O que mais floresce é o amor É o meu rio grande do sul Céu, sol, sul, terra e cor Onde tudo que se planta cresce O que mais floresce é o amor Onde tudo que se planta cresce O que mais floresce é o amor Eu quero me banhar nas fontes E olhar horizontes com Deus E sentir que as cantigas nativas Continuam vivas para os filhos meus Ver os cantos florindo e crianças Sorrindo felizes a cantar E mostrar para quem quiser ver o lugar pra viver sem chorar E mostrar para quem quiser ver o lugar pra viver sem chorar É o meu rio grande do sul Céu, sol, sul, terra e cor Onde tudo que se planta cresce O que mais floresce é o amor É o meu rio grande do sul Céu, sol, sul, terra e cor Onde tudo que se planta cresce O que mais floresce é o amor Onde tudo que se planta cresce O que mais floresce é o amor É o meu rio grande do sul E o meu rio grande do sul É com uma台灣 Eu quero me banhar nas fontes e olhar horizontes com Deus E sentir que as cantigas nativas continuam vivas para os filhos meus Ver os campos florindo e crianças sorrindo felizes a cantar E mostrar para quem quiser ver um lugar pra viver sem chorar E mostrar para quem quiser ver um lugar pra viver sem chorar É o meu rio grande do sul, céu, sol, sul, terra e cor Onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor É o meu rio grande do sul, céu, sol, sul, terra e cor Onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor Onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor Nosso Alô a gauchada ligada na Top Canfeira Somos a Rádio da Música Gaúcha Ouça mais sucessos do Sul Tchê Música Meu canto não conhece desencanto Vem peleando há tanto tempo Mas não cansa de pelear Hoje já se ouve a ressonância Dessa voz de peão distância Conquistando seu lugar Meu canto se quiser eu te ofereço Pois ninguém me bota preço Quando não quero cantar Meu canto companheiro não se ilude Como cavalo de muda Que cansou de cabrastear Meu canto companheiro não se ilude Como cavalo de muda Que cansou de cabrastear Meu canto tem cheiro de terra e pampa Eu andejo que se acampa Tendo o mundo por galpão Grita pra que o mundo inteiro ouça É raiz de muita força Rebrotando deste chão Meu canto não é mágoa Não é pranto nem passado nem futuro Que o presente é mais verdade Hoje o amanhã não me fascina Tenho ontem que me ensina Mas não vivo de saudade Canto nesta terra onde me planto Mas não pise no meu poncho Que eu me empaco e me boleio Canto pra pedir mais igualdade Quem não gosta da verdade Que se aparte do rodeio Canto pra pedir mais igualdade Quem não gosta da verdade Que se aparte do rodeio Meu canto tem cheiro de terra e pampa Eu andejo que se acampa Tendo o mundo por galpão Grita pra que o mundo inteiro ouça É raiz de muita força Rebrotando neste chão Canto minha voz quando levanto Não traz ódio nem maldade Coisas que não sei sentir Não que seja mais que qualquer outro Nem mais taura nem mais potro Se disser eu vou mentir Peço pra quem julgue e dá conceito Que esqueça o preconceito E me aceite como sou Manso Manso como água de cacimba Mas palanque que não simbra Porque o tempo enraizou Manso como água de cacimba Mas palanque que não simbra Porque o tempo enraizou Meu canto tem cheiro de terra e pampa Eu andejo que se acampa Tendo o mundo por galpão Grita pra que o mundo inteiro ouça É raiz de muita força Rebrotando neste chão Alô gauchada de todas as querências Continuem aqui na Top Campeira A nossa rádio Alô gauchada de todas as querências Continuem aqui na Top Campeira A nossa rádio Da música gaúcha Tchê 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 São os velhos mistérios da vida, rebenquinhados pelo dia a dia. Já cansados de tanta tristeza, vão em busca de nova alegria. Já cansados de tanta tristeza, vão em busca de nova alegria. Música E ao morrer nesta tarde morena, quando o sol despacito se vai. As lembranças tranqueiam com as águas, passageiras do rio Uruguai. Minhas guitarras eternas cigarras, entre as flores dos velhos e pês, sempre vivas dormidas se acordam, na lembrança da primeira vez. Sempre vivas dormidas se acordam, na lembrança da primeira vez. Música A lembrança da primeira vez. Música 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 Quando chego num baile de rancho, que a cordona começa a se abrir. Quando chego num baile de rancho, que a cordona começa a se abrir. Vou mirando para a porta do quarto, lá onde as muchachas começam a sair. Vou mirando para a porta do quarto, lá onde as muchachas começam a sair. Música Vejo fita e trança comprida, perfumada de mangelicão. Vejo fita e trança comprida, perfumada de mangelicão. Brilhantina e cheiro de extrato, que o velho mascate vendeu no rincão. Brilhantina e cheiro de extrato, que o velho mascate vendeu no rincão. Música O gaiteiro levanta a cordona, que se espicha, se encolhe e se tobra. O gaiteiro levanta a cordona, que se espicha, se encolhe e se tobra. No carteio de baile de rancho, a mais feia da sala é que sempre me sobra. No carteio de baile de rancho, a mais feia da sala é que sempre me sobra. Música Tira a poeira da sola da bota, no compasso desse vaneirão. Tira a poeira da sola da bota, no compasso desse vaneirão. Não saia daí! Já já tem mais músicas aqui na Top Canteira. O tempo não passa, o tempo não passa pra nós Dá pra ver, nada vai romper a nossa aliança O tempo marca, a gente vê Joalheria e ótica Cote Sempre o melhor, sempre o melhor para oferecer Joalheria e ótica Cote Há mais de 70 anos Confiança que o tempo marca e a gente vê Mais músicas Mais alegria Mais sucessos Tudo num só lugar Tudo na top Tudo na top O amanhã será melhor se hoje você cuidar E amar Pra viver feliz Compartilhe a alegria com sua família Reze seguros Quando precisar pode confiar Reze seguros Nosso break comercial trouxe os mais categorizados anunciantes do rádio Agora retorna Comunicação ao vivo Na top campeira está no ar Recanto Campeiro Trazendo a boa música do sul Comunicando Amíldo Sorte A voz do Pampa Muito bem, 18 horas e 49 minutos Vamos seguindo em frente Vamos seguir em frente Não acerto a música Seu Sebastião E mandar um abraço E mandar um abraço aí pra Maria Petron Lá no Paraná Sinê de Oliveira E Luiz Sorte também no Paraná Meu colega Willis Tum Também Um abraço pra ti São Luiz Antônio Nunes Sérgio Luiz Abraço aí pra pessoal Nos acompanhando aí no Facebook Grupo Rodeio Iguaria Campeira Leopoldo Racier Não podemos se entregar pros homens E depois no El Guarani Romance do Parabélio É uma ponta O pessoal aí Estão na escuta do programa Mandar um abraço também pro Cristiano Sorte Também na escuta Nos vemos no Facebook Ao longear a carne gorda De um churrasco mal passado Dô um bombo na varinha Pra enxugar o sangue escaldado Foi galê, boia, campeira Pra o estradeiro estropeado No engraxar, no bigode No meio a guampa de canha Dando um tempero especial As refeições da campanha Vamos encostando a carreta Talhando espeto em taquara Campeia a lenha pra o fogo Espeta o chimo nas varas A pluma trempi pra o matre Aquento arroz carreteiro Depois repuxo o chinchado Segui uma estrada parceiro Picando a manta de charque Arroz na panela preta É receita, a moda antiga No rangido da carreta Bateando e contando causos De bailantas e carpeta No engraxar, no bigode No meio a guampa de canha Dando um tempero especial As refeições da campanha Vamos encostando a carreta Talhando espeto em taquara Tantei a lenha pra o fogo Espeta o chimo nas varas A pluma trempi pra o matre Aquento arroz carreteiro Depois repuxo o chinchado Segui uma estrada parceiro Segui uma estrada parceiro Vamos encostando a carreta Talhando espeto em taquara Também a lenha pra o fogo Espeta o chimo nas varas A pluma trempi pra o matre Aquento arroz carreteiro Depois repuxo o chinchado Segui uma estrada parceiro Na top campeira toca O som do pompa 24 horas de puro gauchismo Para gaúchos e gaúchas Quero mandar um abraço também Pra minha filha Elsa Lá no Paraná Também eu escutei o programa Canto Campeiro Um abraço pra ti Guia Desde piar Vai aprendendo A ser valente Não ter medo Ter coragem E em manotaços do tempo E em buchinchos Retempera e moldura Sua imagem Não podemos entregar pros homens De jeito nenhum Amigo e companheiro Não tá morto Quem luta e quem peleia Pois lutar é a marca do campeiro Não podemos entregar pros homens Mas de jeito nenhum Amigo e companheiro Não tá morto Quem luta e quem peleia Pois lutar é a marca do campeiro Com lanças Cavalo E no peitaço Foi implantada A fronteira deste chão Dos cascruzes Solitárias Nas coxilhas A relembrar A valentia De tanto irmão E apesar Dos bons cavalos E dos arreios De façanhas Garruxas Carreiradas Alô largo O tempo Foi passando Plantando Novo rumo Em suas pousadas Mas não podemos entregar pros homens De jeito nenhum Amigo e companheiro Não tá morto Quem luta e quem peleia Pois lutar é a marca do campeiro Não podemos entregar pros homens Mas de jeito nenhum Amigo e companheiro Não tá morto Quem luta e quem peleia Pois lutar é a marca do campeiro Vieram cercas Porteiras Aramados Veio o trator Com seu ronco Matraqueiro E no tranco Sem fim Da evolução Transformou A paisagem Dos potreiros E no tranco E no tranco No tranco E no tranco E no tranco A paisagem Do seu ronco Voz Vieram cercas porteiras aramados Veio o trator com seu ronco matraqueiro E no tranco sem fim da evolução Transformou a paisagem dos potreiros E ao contemplar o agora de seus campos O lugar onde é seu porte ainda fulgura O velho taura dá de rédeas no seu eu E esforeia o futuro com bravura Mas não podemos entregar pros homens De jeito nenhum, amigo e companheiro Não tá morto quem luta e quem peleia Pois lutar é a marca do campeiro Não podemos entregar pros homens Mas de jeito nenhum Estamos na Top Campeira Rodando música gaúcha Bem do jeito que o Rio Grande gosta Ouça mais sucessos do Solche Essa é a Rádio do Gaúcho Uma vez fui na cidade Na maldita perdição Lá perdi meu palavreio Que me doeu o coração Quando voltei da cidade Vinha com dor na cabeça Cheguei fazendo promessa Deus primita que apareça Encontrei Encontrei Giro do posto E não deixei de maliciar Que ele achou meu palavreio E não queria me entregar Fui dar parte ao comissário Ficou pra segunda-feira Me levaram na conversa E se foi a semana inteira Veja as coisas como são Como se forma a lambança Que pelo mal dos pecados Era o forro das crianças O este meu pala rasgado Passava campos e rio Com este meu palinha veio Não temos chuva e nem frio Informem nas vizinhanças Este triste sucedido Quem tiver meu palaveio Que prendam este bandido Neste mundo todos morrem Da morte ninguém atalha Me entregue em meu palaveio Pra mim levar de mortalha Pra mim levar de mortalha Bom, nós somos 19 horas em ponto Agora antes de encerrar o programa Vamos dar um abraço Com o William Stum Legal aqui, né? Eu, Francisco Miranda Sérgio Luiz Francesco Lima Lá no Mato Grosso Uma abração E a gente vai Encerrando o programa de hoje Esta quinta-feira Trinta de abril E amanhã é feriado, né? Este é domingo Segunda-feira Se o patrão velho Da Estância Seleciar Permitir Seremos aqui de novamente Com mais recanto Campeiro Aqui pela sua Top Campeira A verdadeira Rádio da Música Gaúcha Vamos deixando aí Grupo Caberá Os Homens de Preto Uma boa noite Até segunda Os Homens de Preto Os Homens de Preto Trazendo a boiada Vem lindo, cantando Dando gargalhada E o bicho coitado Não pensa nem nada Só vem pela estrada Direita chackeada Deus, 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 Deus Deus, Deus Você fez Os Homens de Preto Os Homens de Preto Trazendo a boiada Vem lindo, cantando Dando gargalhada Deus, 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 Deus Deus, você fez Os Homens de Preto Os Homens de Preto Trazendo a boiada Vem lindo, cantando Dando gargalhada E o bicho coitado Não pensa nem nada Só vem pela estrada Vem berrando Vem berrando Os Homens de Preto Os Homens de Preto O gado coitado Nasceu foi marcado Aí vai condenado Na estrada Berrando a querência Deixando os Homens Uma vaga De um prazer Os Homens de Preto 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 Trazendo a boiada, vem rindo, cantando, dando gargalhada Deus, 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 Deus você fez O gado coitado Nasceu, foi marcado Ai, vai condenado, direito a charqueada Mas manda poeira pro rumo de Deus Berrando pra ele, dizendo pra Deus Deus, 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 Deus você fez Boi, 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 boi Os homens de preto, empurrando a boiada Vem rindo, cantando, dando gargalhada Deus, Deus, Deus Não saia daí! Já, já tem mais músicas aqui na Top Canteira! A erva mate gaúcha da Serra é produzida através de matéria-prima nobre e vinda dos melhores herbais, resultando em um chimarrão de sabor encorpado, natural, leve e duradouro. A ervateira gaúcha da Serra produz uma linha completa com diversos tipos de erva, mantendo o sabor do melhor chimarrão. Prefira a erva mate gaúcha da Serra, a venda nos melhores estabelecimentos. Gaúcha da Serra, a erva oficial do sistema Top Play de comunicação, porque para nós, o sabor é tradição do bom gaúcho. Se você quer mais sucessos, continue ligado aqui na Top! Na Top! A maior rede de rádios online do sul do país. O Centro de Reabilitação Esportiva é um espaço de fisioterapia que oferece atendimento de qualidade com profissionais qualificados. Formado pelos experientes fisioterapeutas Claudinho e Júnior, tem as mais diversas terapias para reabilitação física. Atendendo jogadores profissionais, amadores, idosos, proporcionando melhora na qualidade de vida de seus frequentadores. Centro de Reabilitação Esportiva, uma ampla infraestrutura promovendo a saúde física. Rua Barros, caçal sessenta e um... Obrigado. 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 Obrigado.